Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E o Bahia está pronto pra decidir a classificação. Nesse vídeo você vai saber provável escalação do Bahia para enfrentar o Volta Redonda, o jogo amanhã. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. E na manhã desta quarta-feira, o Bahia finalizou seus preparativos para a partida da Copa do Brasil contra o Volta Redonda, marcada para acontecer na Fonte Nova. Na véspera do confronto decisivo por uma vaga das oitavas de final, o treinador Renato Paiva e seus auxiliares iniciaram o dia com uma série de pré-treinos na academia, seguido de um trabalho técnico no campo. O objetivo inicial foi de aprimorar a troca de passes em um campo reduzido, enquanto o preparador físico Antônio Bóris conduziu as atividades físicas intercaladas. Na sequência, antes do trabalho de treinamento de jogadas aéreas, foi realizado um treinamento tático com a provável escalação titular, que terá mudanças neste meio de semana. Jogadores como Vitor Jacaré, Gabriel Xavier e Chaves podem ser poupados. Cicinho e Matheus Bahia ganhariam as vagas nas alas. Já Canu retorna à zaga com Vitor Hugo, estreando entre as reservas. Provável Bahia tem Marcos Felipe, David Duarte, Canu, Rezende, Jacaré ou Cicinho, Acevedo, Iago, Caule e Matheus Bahia ou Chaves, Ademir e Everaldo. Repetindo, o goleiro Marcos Felipe, o trio de zagueiros, David Duarte, Canu e Rezende, na ala direita ou Jacaré ou Cicinho, Acevedo, Iago, Caule formando o meio de campo e Matheus Bahia ou Chaves na lateral esquerda, no ataque Ademir e Everaldo. Bahia e Volta Redonda vão se enfrentar às 19h de amanhã, quinta-feira. O esquadrão tem a vantagem do empate para avançar. E depois desse jogo, tem o jogo contra o Vasco no estádio São Januário. Vai ser segunda-feira, novamente segunda-feira, 20h no estádio São Januário. Em pouco mais de 24h, os torcedores do Vasco esgotaram os ingressos para o jogo contra o Bahia. A comercialização iniciou-se às 16h da última terça-feira. Todos os bilhetes foram adquiridos por sócio-torcedores, já que a venda para o público geral e para os visitantes abriria somente na sexta, às 10h. O Vasco não divulgou a carga de ingressos, mas no jogo do ano passado contra o próprio Bahia, em São Januário, o clube disponibilizou 21.600 bilhetes e a torcida também esgotou as entradas. Na ocasião, o Cruz Maltino venceu por 1x0 o gol de Figueiredo. Portanto, não há mais ingressos. O São Januário, que é um caldeirão, que é um caldeirão, vai estar fervendo na segunda-feira. E Bahia que se cuide, porque vai ser uma guerra lá no Rio de Janeiro. Tem as informações do Bahia para você aqui no canal. É que a Bahia, se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Se você não é inscrito neste canal, o que você está esperando? Dá uma força para o Kodama aí. Deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.